Oi! Estamos voltando com mais um programa Silvio Santos. E eu queria anunciar pra você que nós vamos ter a volta da grande novela A Pícara Sonhadora. Você não pode perder a volta desse barco da televisão brasileira. É hoje e depois da Amy Camargo. Não perca, não perca. E agora a nossa atração musical. A nossa atração musical, nem por conta do rei, é não perca desse momento. Vem aí o rei Roberto Carlos! Saí, bicho. Realmente é um prazer muito grande estar aqui hoje. Está aqui com vocês no programa Silvio Santos, bicho. Uma salva de palmas! E nesse programa, bicho, eu queria cantar uma canção. Canção, bicho. Que eu fiz pra Maria Rita, bicho. Canção essa que hoje é um sucesso tremendo nas rádios e fêmeas. Cantar um trecho pra vocês dessa música que é um tremendo sucesso. Tremendo sucesso, bicho. Hoje é festa lá no meu apê. Pode aparecer. Bicho, vai ter bunda lelê, bicho. Bicho, vamos lá pro comerciais, bicho. Por favor, roda pá! Vamos lá!